19 de agosto, meditação para o dia. A veneração é a consciência da majestade de Deus. Enquanto você parar para prestar veneração, Deus lhe ajudará a elevar a sua humanidade até a divindade dele. A terra é um templo material para guardar a divindade de Deus. Deus traz àqueles que o veneram uma força divina, um amor divino e uma cura divina. Você apenas tem que abrir a sua mente para ele e tentar absorver um pouco do seu espírito divino. Parando em silêncio no espírito de veneração, eleve seus pensamentos interiores e perceba que a força divina dele pode ser a sua força, Oração para o dia. Rogo para que eu possa venerar a Deus sentindo o Espírito Eterno. Rogo para que eu possa experimentar um novo poder em minha vida.